Epa, vale tudo, menos calcar, claro Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar E eu em casa que não fico Pois tenho que ir dançar Vou para um bairarico Onde é proibido calcar E estou farto de ouvir É você que me elegeu Desculpe se amagoei Cuidado que me calcou Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me pido os pés E eu assim não posso dançar Eu não posso dançar Não percebo que isto é todo legal Puxar-nos com dor do abrigo é tudo fenomenal Como é que se amou com ela, a vossa voz deve parar Ele virado pra ela, foi em si os dois a rodar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me piso, és que eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me piso, és que eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, menos calcar Meu amor, não me piso, és que eu assim não posso dançar Vale, vale tudo, vale, vale tudo Vale, vale tudo, vale tudo Menos calcar Vale, vale tudo Vale, vale tudo